lição 3 espírito santo uma pessoa que ajuda bom irmãos eu estou fazendo mais um vídeo para curtir o anterior que não ficou tão bom mas eu quero agradecer a audiência todos os irmãos do brasil do mundo que estão nos assistindo cada dia pessoas e mais pessoas se ingressam para aprender esta mensagem de fé e de esperança para todas as pessoas quero agradecer desejar e pedir que ajude e ore por mim porque eu quero levar essa mensagem para milhões e milhões de pessoas sendo a vontade de deus eu tenho pouco equipamento estou gravando através de celular e não celular hd quero agradecer a compreensão dos irmãos mas eu vou chegar lá com melhores equipamentos segundo a graça de deus conto com a oração de vocês quem quiser me apoiar nesse ministério de levar a mensagem de deus precisa de sua oração precisa de sua ajuda quero ter equipamentos melhores estúdios para levar a esta mensagem da palavra de deus que cada dia está sendo anunciado vídeos após vídeos cada dia um vídeo novo para levar as pessoas o conhecimento levar as pessoas a fé a esperança né palavras que orientarão milhares e milhares de pessoas que desejam aprender a palavra de deus hoje coloquei já um tema da revista espírito santo uma pessoa que ajuda e lhe ajuda mesmo desde o início da igreja jesus disse olha fica em jerusalém até que do alto seja revestido de poder né então ele veio para ajudar revestir a igreja de poder a igreja precisava esperar esse momento ajuda de deus ajuda do espírito é todo o ser humano todo o cristão que serve a deus toda a organização cristã grupo de cristãos no mundo que vive sem o espírito é é é um são como eu diria estão enfermos precisa do espírito precisa de vida precisa deste poder é toda a igreja que tem o espírito santo por mais é simples que ela seja ela é a coisa mais valiosa do mundo porque todos nós precisamos de ajuda e quanto mais a ajuda do espírito santo todos os dias devemos pedir a ajuda dele o que jesus diz que ele estaria conosco todos os dias o senhor jesus de nossa palavra não os deixarei óvulos os enviarei consolador para que fique para sempre convosco e ele nos ajuda dia após dia dia após dia o propósito do espírito santo é ajudar a tudo o cristão todo o cristão precisa da ajuda do divino espírito você que está me ouvindo agora fale com o espírito santo fale com ele peça ajuda dele na caminhada da sua vida pois a vida não é um mar de rosas mas se tornará melhor com a ajuda do espírito santo não se tornará fácil como disse por aí teremos batalhas mas sairemos vencedores em todas as etapas eu quero agradecer esta é a mensagem à coção desse dia esse vídeo eu fiz para melhorar divulga esses vídeos irmãos eu preciso de pessoas que me ajudem a propagar a mensagem do senhor curta compartilhe também vai me ajudar muito eu preciso de câmeras de celulares de muitas coisas para fazer a obra de Deus e Deus vai me dar essa oportunidade essas condições né de levar a mensagem de Deus quero ganhar milhões de almas para Jesus dia após dia que o senhor te abençoe você que tem acreditado nesse meu trabalho que é tão simples de levar a palavra de Deus tão simples né não é uma mensagem tão eloquente que passa a mudar falar bonito não é uma mensagem simples que eu tenho para dar para as pessoas mas cada dia uma mensagem de edificação de esperança e de vida para todas as pessoas e você fique com essa mensagem o espírito santo é uma pessoa nunca se esqueça disso ele é uma pessoa há pessoas que pregam por aí que ele não é uma pessoa é uma força ativa e que nós ensinamos o ensinamento correto que ele é uma pessoa e que nos ajuda pois Jesus foi ele mesmo que falou que ele é outra é uma pessoa que Deus te abençoe fique na paz do senhor amanhã eu volto com mais uma porção deste evangelho amém que Deus abençoe esta é a revista da escola bíblica dominical diária que nós estudamos cada dia levando uma mensagem de fé que nós ensinamos nos vamos her luta a escola bíblica que nós aos os que nós tivis